O Grupo Heineken já tem cerca de 400 contratos assinados do programa Energia Verde em passos, incluindo estabelecimentos comerciais e residenciais. Outros contratos estão em fase de negociação. O projeto da cervejaria prevê a possibilidade de economizar até 20% do valor da conta de luz mensalmente. A participação é gratuita e sem a necessidade de qualquer alteração física na residência do participante. Segundo a Heineken, o projeto utiliza recursos que não esgotam ou que não regeneram na natureza, como água, vento, luz solar, biomassa ou biogás gerado por estações de tratamento de efluentes. Focado em reduzir seus impactos ambientais em toda sua cadeia de valor, a Energia Verde oferece energia renovável a bares, restaurantes e consumidores. A meta é que todas as cervejarias do Brasil utilizem 100% deste tipo de energia até em 2023. De acordo com a empresa, os interessados em participar do programa devem acessar a plataforma Heineken Energia Verde, informar o número da identidade ou do CPF do titular da conta de energia e enviar uma cópia ou foto da respectiva conta. Após enviar os dados, a pessoa deverá preencher um formulário e enviar a conta de luz para que o parceiro de energia conheça o perfil de consumo e ofereça as melhores soluções. Caso a geração seja interrompida em algum momento, o usuário pagará normalmente à distribuidora CEMIG. Importante ressaltar que não há fidelidade e, por qualquer razão, o interessado pode cancelar os serviços sem cobrança de multa. Após a análise da conta de luz, o cliente receberá um retorno com propostas de desconto. As condições podem variar de acordo com a região, perfil de consumo e disponibilidade de usinas produtoras de energia renovável. A assinatura do contrato será de forma digital e garante a vaga em uma usina já pronta que gerará energia. O cliente não precisa se preocupar com a instalação ou qualquer alteração na estrutura de sua residência, pois a energia será gerada em fazendas solares, construídas e operadas por parceiros do Grupo Heineken. É possível acompanhar os gastos pela conta de luz, que continuará chegando normalmente no endereço cadastrado ou via boleto do gerador. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a composição das contas de energia tradicionais são contribuição de iluminação pública, taxa de disponibilidade e consumo de energia. Os usuários participantes do projeto receberão dois boletos. O primeiro da concessionária ou distribuidora, contendo a taxa de iluminação pública e a taxa de disponibilidade e o consumo reduzido, que pagará normalmente, mas já com desconto previsto. E um segundo boleto do gerador com a energia mais barata, demonstrando quanto economizou com a energia verde.